Nós tivemos recentemente algumas condenações de bolsonaristas e algumas delas são bem interessantes, como a condenação do Nelson Piquet, que foi condenada a pagar uma indenização milionária. Mas esse valor só chegou nas cifras dos milhões por conta da doação que ele fez pra campanha do Bolsonaro. Ou seja, é caro ser bolsonarista. Fora que teve uma outra deputada, que a Polícia Federal apontou crime pela participação dela nos atos antidemocráticos. As investigações estão avançando, vão pegar Bolsonaro e por isso que ele tá voltando pro Brasil morrendo de medo. Mas o que você achou dessa condenação do Nelson Piquet? É caro ser bolsonarista? O que você acha do avanço das investigações dos atos antidemocráticos? É pra deixar Bolsonaro com medo? Deixa seu like se você curtiu ver o Nelson Piquet tendo que pagar essa indenização e se inscreva no canal. O Nelson Piquet, ele deve estar super arrependido de ser um bolsonarista. Talvez não, né? Mas financeiramente eu acredito que ele esteja. Porque o Nelson Piquet, ele é um bolsonarista convicto, pessoal. Ele tem tudo que um bolsonarista precisa ter. Ele tem um intelecto mais limitado, uma certa raiva do mundo, é amargurado e é muito frustrado por fracassos pessoais. Eu não sei quais são os fracassos do Nelson Piquet. Mas todo bolsonarista é sem ser um fracassado. Teve insucesso na vida, não conseguiu superar esse insucesso. Eu não sei se o lance do Piquet é com o Senna, é com o Emerson, qual que é a pegada dele. Mas ele tem muito ressentimento na fala. E esse ressentimento acabou dominando as falas do Nelson Piquet numa participação em um podcast lá em 2021, quando ele falou, fez comentários muito depreciativos a respeito do Lewis Hamilton e da cor da pele do Lewis Hamilton. Temos que tomar muito cuidado como nós vamos abordar esse assunto aqui na plataforma. Ainda mais porque é um assunto que envolve uma minoria e um posicionamento extremamente condenável do Nelson Piquet. Então houve um processo contra ele e ele vai ter que pagar 5 milhões de reais. Só que você sabe por que esse valor chegou a 5 milhões? Porque o Nelson Piquet fez uma doação de 500 mil reais para a campanha do Bolsonaro em 2022. Então baseado no valor da campanha do Bolsonaro, ele vai ter que pagar 5 milhões de indenização por conta das palavras que ele proferiu. É caro ser bolsonarista. Tá saindo caro. E outra que foi também punida recentemente, tudo bem, não foi punida no âmbito jurídico, mas foi a Regina Duarte, que é outra imensa propagadora de notícias falsas e de discursos odiosos, assim como o Nelson Piquet. Eu comentei essa punição da Regina Duarte quando você entra numa rede social dela e você pede pra segui-la na rede social e fala olha, esse conteúdo propaga notícia falsa. Cuidado com isso, né? Link aqui no card, porque eu já comentei também essa punição à Regina Duarte, que foi muito bem punida. Eu fiquei satisfeitíssimo com a punição à Regina Duarte e com a punição ao Nelson Piquet. E esses dois casos, principalmente o caso do Nelson Piquet, são casos muito pedagógicos para nós brasileiros como um todo. porque o Nelson Piquet, a Regina Duarte e outros bolsonaristas mais famosos, eles possuem um poder de comunicação e de influência de massas muito grande. Porque o Nelson Piquet é um ídolo do esporte, agora não mais, né? Mas ele é um ídolo do esporte, pelo menos por uma parcela grande da população. Então as palavras dele têm um impacto, assim como a Regina Duarte. E o que eles fizeram ao longo dos últimos anos foi propagação de notícia falsa que colocou a sociedade em risco, principalmente a Regina Duarte, com aquelas maluquices dela. Então é interessante que o processo movido contra o Nelson Piquet foi movido por entidades da sociedade civil. E isso é muito bom, porque a sociedade tem que se organizar para processar de fato essas figuras que ficam propagando notícias falsas, desinformações que levam a sociedade a risco. Também que parlamentares ficam um pouco mais difíceis, mas se nós tivermos condições de nos organizarmos e mobilizarmos juridicamente contra essas pessoas, nós temos que fazer. Gostei muito dessas duas condenações. E você? Você fica feliz quando um bolsonarista acaba se dando mal? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. Mas eu tenho mais para vocês. Eu tenho mais. E agora envolvendo uma deputada bolsonarista, a Silvia Waimpi, não, Waimpi, Wa-i-am-pi, Wa-i-am-pi, Silvia Waimpi, do Amapá. O que ela fez? Ela está na sua primeira legislatura. Foi vitoriosa em 2022. Só que lá nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando os bolsonaristas começaram todas as invasões, ela publicou nas suas redes sociais conteúdo propagando aqueles movimentos. E claro que isso é completamente condenável, ainda mais de uma figura que estava às vésperas de ser empossada a deputada federal. E aí a Polícia Federal avaliou todo o caso, toda a situação e disse que ela cometeu crime por ter propagado aquelas imagens. E cometeu mesmo. Claro que cometeu. Poxa, você não pode ser uma parlamentar recém-vitoriosa às vésperas de assumir o mandato como deputada federal? E aplaudir um ataque institucional como foi feito. Um ataque às instituições republicanas. Porque eles invadiram o Congresso e invadiram tudo. Poxa, aquele é o local de trabalho dela. É a casa do povo que ela tem que proteger. E ela aplaude, ela endossa o movimento como aquele que ocorreu? Não, 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 não. Está errado e foi muito bem punida. A pena ainda não está estabelecida, mas o crime foi apontado. Mostrando que as investigações a respeito dos atos antidemocráticos têm avançado, como nós estamos falando. Algumas pessoas acham que está em ritmo lento, outras acham que está em ritmo avançado, mas elas estão avançando de qualquer forma no seu ritmo que tem que ser. Se você começou a reparar, os primeiros condenados foram lá, foi o gado que entrou, o gado mais alucinado que quebrou tudo. Aí as investigações começaram a avançar, começaram a avançar, os financiadores começaram a cair. Hã? É, pessoas que deram o dinheiro. Nessa semana passada, nós também tivemos alguns militares e oficiais que foram punidos e chegamos na última casta, que é a casta justamente dos políticos. Então as investigações vão pegar figuras políticas, isto é inevitável, porque nós temos políticos que participaram. O André Fernandes, que foi o deputado que protocolou o pedido de CPMI para investigar os atos antidemocráticos, o bolsonarista também está sendo investigado. Ou seja, essa CPMI, o objetivo dela desde o início é tumultuar todas as investigações e colocar narrativas paralelas na jogada para que esses parlamentares bolsonaristas não sejam punidos. Como que um parlamentar que está envolvido na investigação vai se investigar? Não faz sentido? Ele vai se auto-investigar? Quem vai falar que cometeu crime? Você nunca vê alguém chegando no tribunal e fala, eu cometi crime? De fato, não, nunca ninguém vai fazer isso. Então o que eles querem? Até bati aqui no tripé. Peço todo o perdão. O que eles querem é tumultuar as investigações para poderem sair ilesos. Mas eles não vão sair. As punições vão chegar e vão chegar gostoso. E isso amedronta demais. O Bolsonaro, que está falando que vai voltar para o Brasil, quer botar toda uma pompa, vai voltar no fim do mês para evitar se encontrar com o Lula. O Lula vai viajar para a China e o Bolsonaro vai voltar para o Brasil. Mas ele está voltando para cá porque ele tem medo de ser preso. Ah, mas ele não fugiu com medo de ser preso. Sim, mas ele também vai voltar com medo de ser preso por ter fugido do domicílio da culpa. O Bolsonaro, ele foi o maior beneficiado dessas manifestações antidemocráticas em janeiro. Então ele pode ser punido por isso. E uma prisão cautelar pode ser expedida contra ele. Por isso que ele está voltando ao Brasil ao longo aí da próxima semana. Vai ser muito interessante, mas ele vai chegar morrendo de medo. Ele vai ficar em pânico porque todo dia às cinco e meia da manhã ele nem vai precisar de galo ou despertador. Porque ele vai acordar de pânico, com medo e em crise de ansiedade com o toque-toque da Polícia Federal à porta dele. Abertura Federal Abertura Federal Abertura Federal Obrigado.